O adolescente problema, namoradinho romântico ou pegador, conto mais. Um protótipo de bad boy, um James Dean repaginado. Afinal, quem é hoje o astro Justin Bieber? No Instagram, postou uma foto onde se lê a frase Você realmente me conhece? Bieber está irreconhecível. Cuspiu em fã, deixou o palco, pichou o muro, dormiu com prostitutas, prato cheio para os paparazzi e fofoqueiros de plantão. Mas atire a primeira pedra quem nunca foi um rebelde sem causa, quem nunca questionou seus valores, quem nunca se perdeu de si mesmo ou procurou se encontrar. Os médicos dizem que é normal, é a síndrome da adolescência. Para anônimos e famosos como Justin, é fase de turbulência, hormônios em ebulição, conflitos, agressividade. É a busca da própria identidade. Pegue em leve com o Justin. O menino está só crescendo. O marginalzinho amarrado ao posto era tão inocente que em vez de prestar queixa contra os seus agressores, ele preferiu fugir antes que ele mesmo acabasse preso. É que a ficha do sujeito está mais suja do que pau de galinheiro. Num país que ostenta incríveis 26 assassinatos a cada 100 mil habitantes, que arquiva mais de 80% de inquéritos de homicídio e sofre de violência endêmica, a atitude dos vingadores é até compreensível. O Estado é omisso, a polícia é desmoralizada, a justiça é falha. O que resta ao cidadão de bem que ainda por cima foi desarmado? Se defender, é claro. O contra-ataque aos bandidos é o que eu chamo de legítima defesa coletiva de uma sociedade sem Estado contra um Estado de violência sem limite. E aos defensores dos direitos humanos que se apiedaram do marginalzinho preso ao poste, eu lanço uma campanha. Faça um favor ao Brasil. Adote um bandido. Música 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 Música